Salve Tropa, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo e eu sou o Etalém, que seja muito bem-vindo ao meu canal. Tropinha, hoje eu vou estar ensinando a vocês o H de Alpe, Tropa. A WM no caso. Ah, o Everton, mas o que você prefere? Silenciador ou Boca 3? É, particularmente eu prefiro o Silenciador, Tropa. Na moral, Tropa, eu prefiro o Silenciador, entendeu Tropa? E assim Tropinha, vou estar ensinando a vocês aqui, passo a passo, vou estar ensinando a troca rápida, vou estar ensinando a acertar a mira. Tipo, Tropinha, eu estava gravando um vídeo agora, só que eu esqueci que eu não coloquei o meu tropa para gravar. Aí eu apaguei o vídeo e falei assim, mano, eu podia ter narrado, né? Aí tipo, eu errei. E esse botão aqui que está no meio da tela de emote, eu não uso Tropa, não uso, eu só coloquei aqui porque eu estava fazendo o vídeo. O que eu tinha falado? O que eu tinha falado é que não compensa por esse botão aqui no meio Tropa, por quê? É uma coisa desnecessária, que é basicamente você imaginar que tem alguma coisa no meio ali, no seu amigo, entendeu Tropa? Basicamente é isso. Aí vocês vão pegando um jeito Tropinha. É muito fácil Tropa, na moral. Então Tropinha, eu vou falar para vocês, ó, tá vendo ali, ó, é só imaginar que ali no meio ali, ó, tem uma bolinha, mas não tem. Tá vendo, ó, ó lá, ó, tá vendo, ó, bem ali vai ser o capo, ó, tá ligado? Tipo, você pega uma referência com esse botão, Red Dot, que está na sua tela aí, ó, esse do meizinho mesmo, aqui perto do emote. Então, você pega uma referência com ele e depois é só imaginar que ele está ali ainda. Tá ligado, Tropa? É questão de... Até que você seja mesmo, né? Aí você não vai conseguir mesmo. Mas assim, Tropa, a questão da troca rápida, esse aqui é onde eu estou trocando aqui, ó, esse botão aqui, no caso, essa parte aqui, eu costumo deixar ele o maior possível e o de atirar mais próximo dele, os mais próximos um do outro. Por quê? Quanto mais próximo, mais rápido vai ser mais troca, entendeu, Tropa? Mais rápido vai ser minha troca, então vai ser melhor pra mim trocar de arma. Então, assim, Tropa, você tem que treinar de pouco a pouco, você atira, toca de arma, 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 e você vai treinando. Você não pode deixar a arma recarregando, entendeu, Tropa? Vocês têm que pensar nisso. Eu não posso deixar a arma carregar. Se você deixar ela carregar, Tropa, aí é bem provável que não vai dar muito bom, tá ligado, Tropinha? Então é isso. Eita, é bem bonita. Então é isso aí, Tropa é questão de treino, vocês têm que treinar muito, entendeu? Troca rápida, aí depois vocês começam a treinar com movimentação, tá ligado, troca? Se vocês treinarem com movimentação, vai ficar GG. Esse aí foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Querem mais dicas? Comentem aí, que é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho